Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal da Lúcia Baldo. Estou aqui com dica de economia para vocês. Hoje vamos estar aqui trazendo uma multiplicação, uma potencialização de um detergente. Nós vamos estar multiplicando esse detergente ao mesmo tempo, potencializando. Aqui vamos estar precisando de um detergente, tá? Eu estou usando esse aqui da Limpol, o de coco. E aqui vou estar usando uma colher de sal, de sopa de sal e uma colher de sopa de bicarbonato. Tudo bem? Então aqui eu vou estar colocando meu bicarbonato. É muito importante vocês estarem mexendo bem mesmo para estar dissolvendo totalmente. Aqui eu vou estar colocando o meu sal. Vocês estão chegando aí pela primeira vez. Não deixe de inscrever no canal, deixe o joinha, ative o sininho para mais notificações e me siga também lá no Instagram. E confere as playlists aí, tem bastante playlists aí boa. Tá? Me diga de qual cidade que vocês estão assistindo esse vídeo. E o nome de vocês para que eu possa estar mandando um hiper beijo. Agora aqui nós vamos estar colocando o nosso detergente. Então aqui nós já temos um detergente multiplicado. e potencializado para que possa estar dando brilho aí nas louças de vocês. E está economizando mais aí, né? Na casa de vocês, fazendo mais rendimento aí. Vou estar mostrando para vocês a consistência que ele ficou. Então, gente... Um detergente, tá? 500 ml Me rendeu um litro e meio, tá? De um, a gente fez três detergentes. E eu vou estar engarrafando ele. E vou estar dando uma cor para esse detergente. É opcional, se vocês quiserem deixar dessa cor, também vocês podem deixar. Aqui eu tenho três detergentes. E eu escolhi essas três cores. O amarelo, o verde, é o xadrez, gente. Tá? Mas se vocês não tiver, pode ser o alimentício. Tá? Então, como está dando cor ao nosso detergente... Ó, com o verde bem clarinho, gente. Mas gostei. Ficou bonito. Então, deixa eu passar um paninho aqui. Gente, esse foi o resultado, então, do nosso detergente. Ó, ele ficou uma cor linda, né? Ó, o lilás. Amarelinho. Ficou hiper, hiper maravilhoso. Gente, então, se vocês gostou desse vídeo, tá? Compartilha com os amigos de vocês. Não esqueça aí, fica bastante chaninha. Se vocês quiserem que eu traga mais alguma multiplicação, vocês entram, comentam. Que eu vou estar trazendo aí pra vocês. Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo, tá? No coração de cada um de vocês. Que Deus te abençoa e reina aí no lar de vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijinho, beijinhos. Tchau. Tchau.